Fala galera, free mesa, chapaques que trazer mais vídeo, bom galera trazer pra vocês o vídeo arraial, só que é o seguinte, antes de começar o episódio aí mano, conto com o apoio de todo mundo poder participar da nossa live né mano, esse episódio que vocês vão assistir agora foi gravado ao vivo na Trovo, beleza mano, o link da minha live tá aqui na descrição, logo o primeiro link, clica aí, cria sua conta, segue a gente lá, que todos os dias de segunda a sexta no caso vai ter live pra vocês, beleza mano, a partir das 2 horas da tarde, livezinha gravando e também jogando RP, e vocês vão ter a oportunidade também de tá jogando juntamente com a gente, fechou, fazer aquele RPzinho de polícia e ladrão, então é isso aí galera, conto com o apoio de vocês, link aqui na descrição, dá aquele apoio e é nóis, bora pro vídeo meu irmão Ai mano, nem acredito que as coisas tá começando a melhorar pai, já consegui pegar uma oficina maior, tá ligado, os moleques já desceu lá pra fazer a mudança né mano, vou ter que descer lá pra dar uma força pra eles também, a gente contratou uma Scania lá, Scania não né, acho que era um Mercedes, um Volvo, sei lá, eu sei que é uma cegonha né mano, poder carregar os carros dos clientes lá né mano, a gente já levou alguns, foto só outros né mano, veio aqui em casa no banheiro, tá ligado, que deu uma... rapaz, é complicado né mano, achei velho, tá bonito com essas rodas da XC60 né mano, olha o fombo, é que esse cara tá vindo aqui, ô amigão, aqui é casa de residência rapaz, tá maluco? Oh, ai, qual foi mano? É que nós é quebrada Ó véi, você já percebeu que toda hora você tá com um carro diferente, mas a gente nunca sabe se é o seu ou não, tá ligado? Não, ah não, é que eu tenho muitos amigos, é que o meu amigo pediu a T-Cross emprestada, aí eu fiquei com o Golf dele Pode crer o Golf, é um dele, é bonito hein tio, ó, GTI, caralho Ah, eu queria pegar um TSI mano Deixa eu ver os bancão aqui, ó, os bancão, recaro Você é louco, velho Ó o tetão Tetão panor... ô deixa eu te falar um bagulho mano, eu tô afim de colocar esse teto aí no Monza, pai Mas nem Monza, você tem... Verdade, não, mas caso eu montar um Monza novo, tá ligado? A gente tinha que ir atrás do seu antigo Ah véi, mas eu acho que não tem como achar aquele lá não mano, eu tava pensando em comprar um véinha aí, tá ligado? Sei lá, de leilão, não sei, pra poder montar mano, tá ligado? Mas aí ó, você não podia montar o motorzão, tá ligado? Tipo, montava no Chevette e deixava o Monza tipo baixo mesmo, tá ligado? Ah véi, eu não sei, ó, agora não dá né, agora eu tô pensando mais na oficina lá, ó, tô pensando em pegar um carro novo, mais econômico Porque o Chevetão aí mano, o bagulho tá tipo, sabe quando você coloca um cano de PVC pra combustível? Tá desse jeito Você enche o tanque acaba rápido pai Mano, deixa eu ver a parte interna do Brabão aqui mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha aí Aí, mano, você me colou, não para de doer parça Caralho mano, aí ó, carro nave hein mano Tá só o cano, filho O GTIzão desse aqui deve valer quanto? Os 90 pau ou sem conto mano? Ah, por aí né Caralho, deixa eu dar uma acelerada aqui ó Ó Ó os pipoco véi Ele tá com o Pops and Bang Tá ligado, quantos cavalinhos tem esse carro aí mano? Mano, ele tá chegando nos 200 aí, 200 e pouco Caralho, não, mas acho que o GTI, ele tá original então né, que eu acho que o GTI já tem 200 e pouco cavalos né Então, se eu não me engano é 280 Hum, interessante É que ele só tá com o estágio 1 e o escape né Pode crer, não, brabo fi Bom, faz o seguinte, vamos descer lá na oficina mano, que a gente contratou uma cegonha, a cegonha tá pra subir lá fião Pra poder pegar os bagulho Aí então partiu Vamos bora, bora, bora Mas pera aí hein mano Você vai aguentar eu na reta né É, mas aguentar o meu carro pega no chão rapaz Tiago tá tirando mano Aí velho Aí ó, deixa eu ligar o som Aí, olha lá que filha da mãe, olha lá Sai cantando Eita mano, cara de raspar, peraí Aí mano, agora sim velho, você é louco Ah mano, o carrinho novo é top demais Mas o antiguinho igual esse chevetão aqui tá chave né mano Deixa eu ligar o somzinho aqui né É, tá ligado hein, ó Você é louco, ó o somzão do cheva fi Olha o chupingolo ali ó Eita, passa até no vermelho mano Um zé bunda mesmo hein Deixa eu trocar de musiquinha aqui né pai Nossa, isso daqui é legal velho Caraca, tem que passar no vermelho também Demora pra abrir esse semáforo aqui tio Deixa eu ligar o som aqui Que ali na frente tem a base da polícia Que a polícia escutava Vem encher meu saco aqui E vai prender até o carro né mano O carro não tá legalizado Porque a documentação não sai Por causa dessa pandemia Tá difícil mano Ô meu Deus do céu Vai semáforo Esse cara não resolveu esse problema Do semáforo ainda Aí, boa Vai escadinha, escadinha no bagulho Eita, rapaz Anda demais o chevetão Eu não posso acelerar muito Quem pega no chão Fora isso fi Olha isso aqui Olha o bug pegando velho Você tá doido tio Ai, caraca mano A mídia aí hein mano Olha os carros aí na ceguinha mano Carro da polícia O golfeira O Voyage da Vitória Nossa, tá a Porsche Tá a Evoque Tá o Audi A6 E tem mais carro que já foi né mano Que já levaram Ô meu bagulho não esterça meu irmão Calma aí, tô esterçando tio Caralho mano Aí, peraí Oi, bagulho não esterça de jeito nenhum mano Olha isso aqui Peraí, peraí Aí, para que esse nada Não vou não Senão vai travar tio Aí, ó Vou ter que rampar de novo hein Igual eu fiz ontem E aí, vamos ver qual que é mais baixo pai É, lógico que é o teu né Tá ligado Meu é mais baixo de todo o carro né tio Não, não, não Não, você tá ligado Você tá ligado que é verdade né mano Se não é que eu Se você quiser Faz até um desafio aí rapaz Vamos fazer então Vamos fazer então Vamos organizar E aí rapaziada Mano, pega a visão aí Mano, é estranho você ver a oficina assim vazia Tá ligado pai Olha a máscara dos dois Verdade, cadê as máscaras? Você tá de sacanagem né mano Você tá vendo que tá no meio da pandemia e não usa máscara rapaz Tem que usar máscara os corno Pô, você tá tirando né velho Não usa o bagulho pai Ah esses caras tá me tirando hein mano Pelo amor de Deus Cegonha Mano, vai falar que não é cena pai Pô, ficou mídia hein Mano, deixa eu te falar O meu próximo carro mano Se Deus abençar É aquele branquinho ali ó Branquinho? É, aquele ali ó Ah, a Blazer nova é da hora hein É, a viatura mesmo Que você é preso meu irmão Ih, ih, ih Fala aí tiozão Quando o seu mãe fala Você veio da cegonha Aí ó A gente vê aí ó Não, a gente não tá vindo aí O que tá vindo aí é os carros né Não, mas quando a gente Ah não, dá um tapa na orelha dele aí TG, vai lá, vai lá Vai lá TG, vai lá Não, nossa Pelo amor de Deus Mas o Delacro você fala umas coisas né O João Lopes Ó, você tá sumido hein tiozão Ah mano Tava meio resolvendo umas paradas hein Eu tô achando que você é Você é né mano Pra falar Ih Sai fora ou não foi Não foi mano E aí ó Quem vai dirigir o caminhão aí rapaz Eu Então vai lá Delacro Entra lá Você vai pilotar esse caminhão né rapaz Eu tenho carteira até de avião De avião é mano Mas de caminhão é tanto Então vai lá, vai lá Vai lá, vai no jet lá Valeu Só pra Oh Ah Tá na noite que é a oficina né mano Do lado da PDM lá Só subir aqui e arrumar Tô ligado Pô, tu me chamou lá ontem Verdade Então para lá em frente certinho Viu mano Vai lá Ah, demorou então Se você conseguir Ah, eu ia falar pra você Tentar aí colocar lá dentro Mas não vai entrar A porta é pequenininha Para lá em frente mesmo Ah, foi coisa dentro de quebra de asa Lá Lá que você é meio nóia Baixa o vidro aí rapaz Fala aí irmão Sabe baixar o vidro não rapaz Tá quebrado esse lado aqui Tá quebrado Quebrou a manivela Vamos lá Verdade hein Do lado tá baixo O outro não Ó, segue nós aí mano Que ainda vai Você vai conhecer a oficina nova Meu irmão E ó A oficina é Nos trinques rapaz E outra coisa Vou vender essa oficina aqui Porque aquela lá a gente alugou Não é Essa aqui eu comprei Aquela lá eu aluguei Vou vender essa aqui Vou comprar um carro pra mim rapaz Você vai ver Tá ligado filho Chega de andar de Sol chevette rapaz Tem que ter um carrinho Mais brabo né Pra dar um peãozinho Sol chevetão Coisa mais linda Meu irmão Saudade de cheveteira Vai te passar aqui E aí meu irmão Bora Vai ficar acelerando Essa jabirassca aí tio Ah é Aqui é só o cano rapaz Aqui é só o cano Aqui é Ai se liga que eu não vou sair Então vamos ver Olha lá Arregaçou tudo Ai meu Deus do céu Eu já sou igual o João Lopes Devagarzinho na lombada Tá ligado Isso aqui é cena Pega a visão Olha lá Ixi Não esterça Oxe Mete do caramba Que não esterça O pessoal falou pra mim Mexe no volante do carro Pra poder esterçar Mas aí vai pegar na lataria Tá ligado Vai entrar mano Ai mano Meu Deus do céu Não é possível Eu tô sozinho aqui Caralho Mano do céu Vai entrar na força Miseira Pera aí Vamos tentar empurrar aqui Ai Ai caralho Ai ai Tá indo Tá indo Acho que agora é só acelerar Vai Vamos lá Vamos lá Dá partida no bravo Vai Ai passou Ufa mano Você tá doido tio Enfim Deixa eu passar aqui No vermelho rapidão Aí Vamos lá pra oficina Pai Você é louco Olha o Adelaque Já chegou ali mano Olha os pingolos Olha os pingolos me fechando Tá maluco aí tio Tá moscando Rapaz Tem um maluco parado Confuso aqui do lado Ó meu filho Rapaz Deixa eu entrar com o cheveteiro aqui Tem que dar uma rampa Ai mano Vou pegar na guia Deixa eu ver Sobe Nossa Pega um pouquinho na guia mano Aí Agora sim ó Aquela rampadinha Pra o bagulho entrar Senão não entra Deixa eu ó Aí Tá vendo É só devagarzinho Precisa vir igual o TG Fez aquela vez Mas veio acelerando Até o talo pai Aí deixa o cheveteiro aqui mano Deixa ele aqui no strings Aqui vai ficar filé Ó o diássico aí ó Vai meu irmão Pode vir Vem 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 Calma aí tio Rapaz Vou te dar um Vai devagarzinho Você vai pegar ali no pilar rapaz Olha mano Tiago não pode ser esse carro mexido não mano Fica acelerando igual um louco Vai devagarzinho você também mano Senão é pegar ali hein Vai devagar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai devagarzinho Vai devagar Pode ir Pode ir Saiu Saiu já Rapaz Mano Depois perde o para-choque aí Não sabe o que vai fazer E aí filho Carro com um dom pipe E o pobrezinho de bem Pensa É Vai ser Dá licença aí O Deluxe Mas a gente vai assim ó Tá ligado Seu vacilão Na moral Já tô com dor de cabeça Tô gostando de virar carreteiro de novo Ah mano Aí você faz o que você quer de sua vida Tá ligado Eu só queria que você trouxesse meus carros aqui Entendeu mano É verdade O carreteiro que tira o carro né Verdade né Vai lá Vai lá Deluxe Vai lá Sem carreteiro Vai lá Tira os carros lá pra nós Vai ficar esperando Não mas quem tá alugando o negócio não é eu hein Não mas quem tá no jet Vai lá Tá te esperando Vai lá Desce o bagulhão Ih qual foi Tá vendo aí rapaz Quando é preciso do carro O cara nem pá Você viu É bom descarregar tudo sozinho Tudo sozinho Não vai ficar esperando Vai lá Vamos lá tomar aquele café lá rapaz Ih milão Que amizade tio O cara mora na tua casa hein rapaz Mas eu já coloquei os carros tudo Fica bravo né mano Vamos ajudar ele lá rapaz Vambora Chega aí E aí o TG Qual foi mano Vai fi Tá moscando Ele quer o carreteiro Tá moscando esse Esse Thiago Chupingo Olha Tirar esses carros daqui rapaz Rapaz Mano deu um aperte Vim aqui soltar logo um Uma água do joelho Tá ligado Mano você é louco Olha o tanto de carro Que tem aqui Oficina nem lotou mano Ai meu irmão Mano eu conheci Uma menina ali top Tá ligado Eu vou lá ver ela Tá ligado Que menina rapaz Ah Julia Tá ligado Eu conheci uma menina top Ih você não arruma nada Fih Você ia Quer ver Pera aí Não pera Só um minutinho Só um minutinho É Dá pra você parar aí Ou tá difícil Hum Acho bom mesmo hein mano Fica mudinho mesmo Que o bagulho fica louco aqui Rapaz Aí depois que Fica chorando Não tô sem gargulhinho Não chega aqui Chega Deixa eu te falar um bagulho aqui Tiago Chega aí Pera aí Pera aí mano Se liga Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Entrou na reserva Não tem mais como fazer Escuta que o Thiago O Thiago O Thiago não O Thiago não O Thiago está falando Chega aqui Fala aí O Thiago O Thiago está falando Eu vou ali ver A Júlia Você acha que o Thiago Vai ver alguém Ele vê mulher ainda Nunca na sua vida Você vai ver mulher Rapaz Eu tenho certeza Você está indo ver o Júlio O Dotsy Quem Não O Júlio Eu vejo só amanhã Não sei não A velha é hoje Esse cara está tirando Você lembra a última vez Que ele falou Que eu ia ver Não sei quem Quando ele foi lá Era logo o Cabalha do Marcão Lá mano Você está ligado Cabalha do Marcão É que você foi Nunca foi o que Você respeita eu Tá de sacanagem Enfim vai lá então Eu não fui nada não Eu ia com o meu pai O meu pai que ia no bagulho Vai vai lá Leva o caminhão lá Que já está na hora De devolver o bagulho Para o cara lá Tá ligado parça Você está Alô mano Você vai ver mulher Nunca vi Eu nunca vi ele ver mulher Parça Sem maldade A única mulher que eu vi Ele vê Como que tinha aquela lá Que fingiu que era grávida Lá mano É mas tem aquela lá Eu duvido também E o outro O que Pode falar E lembra do gordinho Que ele casou com a menina Achei que era mina E era homem Lembro mano Nossa Eu era suave Pra caralho Na moral Sem maldade Só um minutinho rapaz Tem alguém me ligando aqui Deixa eu ver quem está me ligando Aqui rapaz Alô Oi Você é Chapax Opa Eu mesmo O que que está falando Então aqui é a Mirena Treppe Mirena Treppe Acho que eu não Eu não te conheço não moça Você conhece sim Você me viu ontem Sou a menina das E4 Ah Que estava com problema Na bobina lá do carro né Isso Ah sim Estou lembrado Mas é que é o seguinte O que Não está nem ligando Não Eu estou sim Eu cheguei até em casa Sabe Eu fui sair hoje da 1 Eita Nossa Se você quiser A gente já fez a mudança Aqui para a oficina Se você quiser Eu posso ir buscar o seu carro E trazer aqui Para a gente dar uma olhadinha Só me passar o endereço Por esse número aqui mesmo É o Whatsapp Faz o seguinte Então Quando você vem aqui Você me fala Que eu vou fazer um chá Para você Tá bom Não Eu posso ir buscar agora Estou com um tempinho aqui livre Uma meia horinha Eu consigo chegar aí Tá bom Estou esperando Beleza Manda ele na localização Valeu Obrigado hein Tá bom Beijo Rapaz Aí rapaz Ixi Está lá em cima Ô meu irmão Lembra da mina Você estava aqui no dia Que chegou aquela mina lá Da Z4 Ontem Aquela bonitona Rapaz O carro dela deu problema De novo Ela mandou eu ir lá Tá ligado Aí ela falou assim Ah quando você for vir aqui Vou fazer um chá para você Eu falei Nesse calor Bora Bora para onde fi É Você vai E do que Eu vou de cheva E você vai voltar como Com dois carros É verdade Tomando de gol Mas está na reserva Essa miséria aqui rapaz Bora fi Olha lá rapaz Cadê Espera aí só um minutinho Olha lá Oi Fica aí na Ah é meu ouvido fi Ó fica aí na oficina rapidão mano Que nós já voltamos aí hein mano Rapidão Demorou mano Vou cuidar aqui Já vai na casa de uma mina lá Tá ligado Ah vai Estou parecendo um deluxe Só que vai na casa de mulher E vai na casa de homem Deixa eu parar Liga aí Ah Eu pisei no fio aqui Pera aí Ae ligou Boa rapaz E aí E aí vamos lá buscar mano Pega o meu celular aí mano E vê a localização que ela mandou aí Faz um favor Tá onde Tá aí ó No console Eu coloquei o celular aí mano Aí Peguei Proibida Ah Tô já sei As travas Proibidas Ficar lá perto da nossa casa O que é isso daqui de bingo Nigo Não sei lá mano Vai dar no seu celular Não Não sei mano Acho que hackearam meu celular Tá ligado É Não 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 Ai rapaz Já sei que é A impressão do meu celular Tipo deluxe Rapaz Ele deve pesquisar Ele deve pesquisar isso daí Tá ligado Mas enfim Vamos lá buscar o carro da menina lá Tio Bora E aí Qual foi Tio Você tá tirando Vai Desce o carro Sai daqui mano Tá maluco Tio E aí Vai Mete baixo Tá moscando Puxa o brinde de mão Puxa aí Vai ficar tirando roupa Vai tomar algo na orelha Tô avisando hein Thiago Tá moscando tio Qual que é as ideias É a ideia que é a música Não precisa ficar tirando roupa Dentro do carro não Rapaz Cara Desbrincadeira E aí Travou aí Tira o pé do bagulho aí Rapaz Falou meu irmão É o que Tá de sacanagem Como você conseguiu entrar Filha da mãe Nós dois pelados E aí E aí Meu Thiago Eu vou aberto Tá de sacanagem Puxa o brinde de mão aí Rapaz Tá tirando Fica tirando a camisa Do meu lado O cara tá moscando Tá de sacanagem Um vacilão mesmo Acho que é aqui Nessa casa aqui 3671 É aqui mesmo Deixa eu bater aqui Apertar a campainha Deixa eu apertar aqui Pera aí Aê Vê se lá vai atender Olha o chupingole Vindo ali Olha lá Um vacilão mesmo Viu mano Nossa Rapaz Oi tudo bem Oi Mirela Tudo bom Tudo bem Grande Deixa eu te falar Cadê o carro Carro É vamos lá Caralho Ai Ai Tá peru Não Rapaz Minha pressão caiu aqui Eu acho que eu tô com fome Sabe É vamos lá ver o carro Rapaz Não tá não Tô peru Vai tá com a sua pique Rapaz Tira o opo É só o ovo Calma aí Caralho Rapaz Não tá me ensinando Você tá moscando Tio Tô moscando Eu tô indo aí Caralho Tá me tirando Deixa eu ver o carro aí moça É o meu parceiro Tava passando mal ali Deixa eu ver aqui Ó Tá Faz o seguinte Até que eu vou te dar um chave Beleza Rapaz Mano Ô Ô Ô Ô Ô Ô rapaz Tá pagando de surdo Que comédia Ô meu irmão Vem pra cá Pera aí mano Você tava estragando Minha filmagem O que é que você vai Ficar filmando a menina Aí rapaz Lógico Pai mano Te fala aí mano Que brabo hein mano Ah Ô mano Faz o seguinte Abre o capô lá Destrava o capô Que eu vou ver Encaixa essa bobina aqui Pra não poder levar o carro Lá pra oficina Aí Mas é você que é mais gostosa A Paula ou ela Paula é pilantra Deixa eu engato aqui Aí Vê se tá funcionando aí Pode dar play Aí vai vai Acelera aí Ixi morreu Vai de novo Aí Aí rapaz Deixa eu baixar o capô aqui Pera aí Aí rapaz Ô Mirela Faz o seguinte Vou levar o seu carro pra lá A gente consegue encaixar ali Ainda vai ter que trocar essa bobina Viu Pra não ter problema Senão o carro vai ficar desligando toda hora Beleza Aí depois eu trago aqui pra você Beleza Aí eu venho sozinho Né Thiago Tá bom Tá bom Mirela Obrigado hein Vambora É Vambora Rapaz mano Agora que eu já tenho a Vitória Que eu tô desenrolando com a Vitória Mas meu parceiro É que eu também nunca vi a Vitória Com esse tipo de roupa Né pai Mas bagulho Nossa senhora O Thiago podia dar uma ideia Né mano Pra ver se arranja uma mina Pra vida dele Né mano O cara não arruma ninguém Só anda com um homem No carro dele Mas nunca Cuidado né mano Nunca vi o Thiago com mulher Só com homem Esse cara tá tirando Tá meio estranho O que eu realmente É que eu tô desenrolando com a Vitória Música 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 Música